Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Sabendo da importância do ato, Sidney é doador há 32 anos. Eu acho um gesto muito pequeno para quem faz e de uma enormidade sem definição para quem recebe. Então eu creio que todos aqueles que puderem, que não tiver nenhum problema de saúde, tiveram condição, deveriam fazer isso. Porque se a gente for pegar a nossa população, tantas pessoas podem doar e não fazem isso. E realmente é um gesto muito simples, muito simples. É só se deslocar para cá e fazer e que eu não vejo mal algum. Você não tem problema nenhum depois que doa, não tem negócio de ficar com problema de saúde. A única coisa que você tem é que fazer um repouso de um dia e pronto. Já a Josiane se tornou doadora há cinco anos. A primeira vez que eu vim, eu vim por um apelo que foi feito num grupo de amigos que estava precisando do tipo sanguíneo B positivo, que é o meu. E eu vim, conheci o trabalho, eu vi que não era nada complicado, não é nada difícil, não é doloroso. A gente pode vir fazer a doação, não tem problema nenhum. E desde então eu faço, eu procuro fazer três vezes por ano a doação. Para realizar a doação, é preciso estar em boas condições de saúde, apresentar um documento original com foto, pesar acima de 50 quilos, estar bem alimentado e ter descansado pelo menos seis horas antes da doação, ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem apresentar a autorização dos responsáveis. Pessoas acima de 60 anos já devem ter feito uma doação anterior. De acordo com o Ministério da Saúde, uma pessoa tem em média cinco litros de sangue. Após a doação, o organismo repõe o volume dentro de 24 horas. Os homens podem realizar até quatro doações por ano. Já as mulheres podem fazer até três doações. O processo de doação dura em média 50 minutos. No EMOP, os doadores passam por uma triagem clínica. Por conta da pandemia, houve uma redução nas doações. Esse período é um período que já costuma ser difícil para nós, período de final de ano. Então, início do próximo ano, a primeira quinzena também é bastante difícil. E por conta também dessa situação de pandemia. Então, diminuiu. Nós tivemos uma queda considerável nas doações de sangue. Então, nós estamos procurando sensibilizar os doadores, os grupos organizados, que são parceiros nossos de campanha, para realizar a campanha e vir e fazer a doação de sangue nesse período. Então, nós estamos procurando sensibilizar os doadores.